Bom, nós estamos aqui nas compras inteiro, utilizada ainda os preços. Estamos na solução do ovo, vamos levar o avão. Tomate para a salada, está no valor de R$ 1.350. Não sei se o oeste, ou se tiro, é só assim, ou se para botar assim. Acho que eu vou tirar. Estes, são os meus. A manteiga está R$ 1.995. Essa é uma mimosa. Está no valor de R$ 1.999. Eu gosto desse que é assim, dois. Já compramos iogurtes, três paletas de iogurte. Estamos no... Estamos nos leites. O páscoa ao gordo está R$ 1.295. O magro está R$ 1.995. R$ 1.995. A gente vai levar assim. Qual a diferença do gordo e do gordo? O grande, cobel, está R$ 10.125. Agora, as natas, vamos ver as natitas. Está R$ 1.595. E esta aqui, que é da Agros, está R$ 1.295. Vamos levar mais R$ 5. Mais R$ 5 dá. Leite Angol, Leite Angol. Falei Leite Angol. Essa aqui é de Esculate, super bom. Indicado pelo Juro Vazio. A R$ 1.299. Não é Juro Vazio. É isso mesmo. Na minha fábrica, a R$ 299. Vamos tirar dois desses. Nacional com a Netflix, está R$ 2.195. Vamos ver o leite nosso. Esse está R$ 650. R$ 2.950. O AMI. Alimo, R$ 1.495. Vamos levar o AMI. Já que alguém tirou o chocolate dele, eu vou tirar também esse. Lash Bar. Lash Bar. Tira três. Sim. Feijão frado, né? Podemos esquecer? Alguém chegou aqui e disse, estou arroz. Arroz basmato. Subiu para R$ 3.000. De R$ 10.000 para R$ 3.000. Não, de R$ 7.000 para R$ 10.000. De R$ 10.000 para R$ 3.000. Vamos parar onde? Olá. Olá, quem encontrei? Não posso subir a sardinha. 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 Toma. Vai pagar com o salário, né? Ver a data. Não podem receber o salário. Vamos tirar também a atum. Pessoal, sempre tenham a atenção de ver a data, ok? Quando tem muitas essas promoções, é sempre bom verificar a data. Mas cita, 535. O resto aí está meio e tal. Então, nós vamos tirar. Vamos tirar duas destas. Acorda! Não. Agora vamos para a área de... Higiene. É assim que se fala. Higiene. Fiat. Antes de produtos. Entramos o FENOM aqui. Ah, 4.000. Acho que é 5.000. E não entro para o cabelo todo. O varão deste está... 4.600. Tô pensando se levou este. Lensou 68.000. Essa mesa linda, bonita. Sem as cadeiras, creio. Não faço ideia dessas marcas. Outras, já usei. Essa aí, não sei. Mas está barata. Viva. Isso é para roupa. Sei. Pessoal, isso é tudo. Nós compramos. Está tudo aqui. Eu vou já mostrar para vocês. A fatura. E tudo isso, como custou. Está bom pessoal. Estava na arca. E isso eu tirei para mostrar o preço. Vou já botar a meter lá. É a primeira coisa que eu vou falar. Fiambra 2150. Em nove quase. Este queijo deu. 2184. Isto aqui, eu vou deixar aí o preço na tela. Que tem milho, feijão, feijão não, ervilha. Este aqui, não sei o que é. Isto aqui, não sei exatamente o que é. Mas tem milho, cenoura, milho doce. E é isso. O gosto mais para a salada. Vamos ter o preço para vocês. Comprei um de uma sacada da Lightning. E comprei este. Oregãs. Ok? Para temperos. Este é o alface. Este deu. 2000 e tal. Um saco de batatas. Zulu. Batatas. A gente comprou. Um, dois, três, quatro, cinco maracujás. Por 780. A gente comprou. Também 5 pangerinas. 787. Aqui. Estes caradinhos limões. 706. Compramos. Um, dois, três, quatro, cinco limões também. Compramos aqui, quatro maçãs. Deu um no total de mil e quinta. E estamos a ver que fosse mais, né? Já vou lá. Um, dois, três, uma semana. Compramos, três maçãs verdes. Que deu 860. Eu não sou muito fã de maçã verde. Mas foi muito bem aos dentes. E também comprei. Com o Gervásio. Porque é louco quando vai trabalhar. Mas aqui. Eu amo este tipo de maçã. E eu só comprei. Uma dos. Comprei quatro. Outra por meio de maia. Olha só aí. Mas. Vou lá ver se eu compro mais. Porque é porque sempre que põe. E é saudável. É sempre que fuz isso no caso. E a mostra. Esta ananás custou uns R$1.601. Compramos aqui também. R$5.00. Isso é o que? Laranjas? Já. Para os Gervásio que escolhi. Ah, já não sei. Este deu R$70. Eu acho que aqui foram bem baratinhas. E até travo mais. Prontos. Aqui deu R$2.22. Claro que parece muito mais caro. Compramos quatro peras. Tá bom? Então. Compramos um litro de leite meio gordo. E dois litros de leite gordo. Queríamos trazer quatro de gordo. E um deste. Mas enfim. Fica assim. Queríamos trazer quatro. Mas retiramos dois. Ficamos apenas com dois. Este de. Este aqui. Milk. Chocolate. Este Kamba Light & Go. É muito, muito, muito bom. Jura. Sério. Porque é mostro. Para os Gervásio. Porque nós vivemos um outro tipo. Mimosa. Mimosa não. O Mimosa não. Tem também de Mimosa. Chocolate de leite. Mas o Mimosa não. Uma ou outra marca aí. Sul-Africana. Não sei o nome. Que é muito, muito bom. Encontra-se nas cantinas. Mas nunca mais vimos. Compramos este quatro de natas. Queremos fazer uma mousse. De. Maracujá. E vamos experimentar este. Se é bom. Este é ideal para bater. A gente vai ver. Batimento rápido. A gente como tem aí um. Lidificador. Vamos ver. Vamos ver. Já abri aqui a bolacha. Compramos duas destas. Serranitas. Que é uma das minhas favoritas. Salgadas. Eu amo sal. Lachas salgadas. Esta aqui é do Gervásio. Delo favorita. Compramos uma de cada. E esta aqui. Esse biscoito. Esse biscoito. Da minha espécie. Só para fazer assim a boquinha. Este é meu. Só para fazer assim a boquinha. E tal. Quando não cois. A gente não gosta. Sim. Mas a gente não come toda hora. Né? Enfim. Temos uma dieta equilibrada. Tá bom? E por detrás. A gente tirou. Também. Tirei. Três chocolates. O Gervásio tirou. Aquilo da. Da Nestlé. E não saiu o preço do meu lá também. O meu tudo. Não me deu. Eu comprei este também. Ficar na minha bolsa. E etc. Eu gostei de deixar essas coisinhas assim na bolsa. Assim quanto na rua. Fazer a boca. Ou quanto a trabalhar. Este aqui de manga. Vem quatro. Compramos este aqui. Banana e morango. Aquele também é banana e morango. Tem oito. São doce. Yogurtes. Ok? Mistura. Faria tudo. Quero fazer um bolo. Vamos lá ver os meus doutes. E tem aqui café. Pegamos este lulú. Que é de barbecue. Barbecue. Ou o que sei lá. Este lulú normal. Que é dos grandes. E esses que são os recentes. E não me provei. Para saber. Como é que. Se é um edmante. Ou está alterado. Mas. Estes dois. Aquilo batata. Já mostrei. Alface. Para fazer sand. E eu. Quero comer muita salada de manhã. Né? Fazer assim. Ovo com salada. Etc. Este aqui também. Já mostrei para vocês. Manteiga. Mimosa. Sem. Esta é com sal. Ok. Esta é com sal. Lataria. Compramos dois atuns. E três. Latas. De. Sardinhas. Um pacote de massa. Um litro de óleo. Não sei. Que marca é essa. Esqueci. Feijão. Frade. Compramos dois. Que bom também. E este aqui. Vinagre. Comprado um mês. Esta é só uma compra básica de semana. Porque aqui em casa. Como a mãe. Ela. Ela. Eles compram tudo. Então. Isto é só básico sim. Para ficar no nosso quarto. Não sei o que. Assim. Para não mexer no. Dos outros. Né. Tipo. Ia. Mas. Tipo. Para ter assim. Aquelas. Vocês entendem né. Privacidade. Do tipo. Ah. Deu vontade de comer isso. Comprei. E aí. Em casa. Não tem. Só para. Enfim. E também. Às vezes. Quando saímos cheio. Ou quando. Não há. Enfim. Enfim. Entendem. Duas latas de leite. Com o leisado. O chãozinho verde. Que às vezes. Eu acho muito. E do produto. Compramos. Gilete. Essa de Gervásio. Eu não uso. Eu não uso. Esse tipo de gilete. Porque. Me faz alergia. Então. Pronto. É. Vocês viram. Basmati. Esse arroz basmati. Deu 13 mil e tal. Esse autóxico. Nós já usamos. Isto aqui. Para os dentes. Tá vendo. Higiene bucal. A gente já tinha comprado. Pasta de dentes. Então. Não foi necessário. Comprar. Esse aqui. Esses dois. Claro que a gente vai usar um de cada vez. Né. Enfim. Só para deixar. A qualidade. Não é. Porque eu sempre acirio. Escrevi as suas coisas. Enfim. Deixar bonitos glória. Eu comprei. Este aqui. Para o cabelo. Lavar o cabelo. Graças a Deus. Vou repor. Shampoo. E condicionador. Que eu estou sem. Este aqui. Para a roupa. Tem um cheiro maravilhoso. Este aqui. Também. My Label. Para ficar guardadinho. Compramos dois deste. O outro está na minha bolsa. Porque eu levei. Como está frio. Então. Baúca. E não sei o que. Às vezes. A gente. Enfim. Eu. Quando saiu. Gosto de usar. Comprei. O outro está na minha bolsa. Este vai ficar por aí. O outro. Vai se manter na minha bolsa. Este aqui. É um gelo de banho. Da babaria. Nunca usei. E a gente vai experimentar. E estas foram as compridas. Nada de mais. Mas graças a Deus. A gente. Tem. Para. Satisfazer. As vontades. E etc. A gente ainda vai comprar. O frango. Azinha. A gente vai comprar azinha. Que é para pôr em casa. Lógico. O arroz. Está aqui. Mas também. Para uso de casa. Eu gosto de cozinhar com esse arroz. Está bom? Eu gosto. Por acaso. Hoje eu estou cozinhando. Com esse arroz. Hoje. Por isso. Eu já abri. E está uma delícia. Por isso. Que eu abri. A salada. De legumes. Já levei. Compramos. Duas embalagens. Deu. 2 mil. 2 mil. Se tu compras individual. Só assim. Uma na loja. É 600 e tal. Ou 500 e tal. Não sei. Ok. Deu 2 mil. Compramos. Já sim. Eu tirei esta para cozinhar. Porque ainda não encheram o tanque do caso. Eu já tirei esta para cozinhar. E vou lavar. Então babies. Vocês viram tudo aí. Tudo aí. Nós compramos. E deu o valor. Então. Total Deus. Está aqui para faturar. Fatura grandona. Deu. Total de. Cento. Deu. Total de. Nós pagamos numerário. Em cash. Pagamos. Quarenta mil guanzas. E. Pagamos. Em cartão. Noventa e sete. Então. Deu. Total de. Cento. E trinta e sete. Quanzas. Compras. Esse foi o total. Dessas compras. Lembrando. Pessoal. Não. Não é compra do mês. E não é tudo. Que nós. Queríamos comprar. São algumas coisas. Que a gente estava precisar. Tá. Isso não é. Compras do mês. Para. Para. Uma família. Ou um casal. Uma pessoa individual. Lógico. Uma pessoa individual. Gastaria menos. Se souber. Fazer bem. A matemática. Ir. Em pontos. Mais baratos. A minha intenção. Era ir. Num. Arreio. Comprar. Certas coisas. No arreio. Mas não consegui ir. Mas o que. A gente foi. Eu quero. Já era super tarde. E dia de semana. Não ia ter tempo. Ia ficar super exausta. Então. Eram. Coisas. Que a gente. Estava a precisar. Para o longo. Da semana. E eu creio. Que isto. Vai durar. Por aí. Uma semana. Quinze dias. Duas semanas. Dependendo. Nem falei. Sobre o leite. Compramos um leite. Cobel. Aquele grandão. Vocês viram aí. Grandão. Ya. Tá aí. E o. Cornoflex. Eu também não mostrei. Mas. Tá aí. Vocês viram aí. Nas imagens. E é isso. Mas eu quero. Fazer um outro vídeo. A mostrar. Como. Ou quanto. Sobrevive. Uma pessoa singular. Aqui. Em Angola. Um casal. Uma família. Uma família. Não sei. Mas. Su. Hum. Gostaria. Mas. Posso dizer. Que se. Fosse. Aumentado. Por exemplo. Uma caixa de coxa. Deve estar aí. Vinte e tal mil com asas. Quase trinta mil com asas. Enfim. Mas eu ainda. Quero comprar peixe. Cinco mil. Né. E. As minhas. Meia caixa. Acho. Deve estar por aí. Uns dez. Ou uns doze. Não sei. Não sei. Não sei. Mas é isso. É. Como eu expliquei. Em casa. Já. Há. Lugumes. De batatas. E não sei. Tudo. É. A gente comprou. Só o necessário. Que a gente precisa. Lá. Aqui. O quarto. Ok. Mas. Uma casa. Acredito. Que. Uns duzentos mil. Você. Consegue. Comprar. Muita coisa. Ou mesmo. Até esse valor. Indo em sítios. Mais baratos. A Heo. Nosso. Nosso super. Já não. Já não. Há muita. Muita coisa. Mas. Quero. Os preços. Candidando. Os preços. São. Muito mais altos. Então. Provavelmente. Essas peças. Não daria. O total. De cento e trinta e set. Mas. Se calhar. Daria. O valor. De cento e cento. O setenta. Não sei. Mas. Essas foram. Deu aqui. Mas. Esse foi o valor. Tá pessoal. Então. Se vocês já gostam. Desse tipo de vídeo. Deixem um like. Se inscrevam aqui embaixo. Nessa seta. Vumelita. Deixem um like. Muito gostei. Porque não é fácil. Fazer esse tipo de vídeo. Eu aqui. Com a minha franja. Esse foi o vídeo. Muito obrigada pessoal. Beijinhos. Beijinhos. Beijinhos.